Fala pessoal, beleza? Que razão! Voltamos com tudo agora! Vamos voltar logo com o gameplay de Crash! Trilogia Crash, trilogia incrível maravilhosa que eu nunca joguei antes, né? Tipo, os antigos. Se não viro, depois eu deixo embaixo, separado. Beleza? Vamos lá, Crash! Vamos, é engraçado. Passar raiva também, eu sei que eu vou passar raiva nessa coisa, viu? Como eu passo tudo junto. Eu achei que ele fosse pegar outra caixa ali, velho. Uh, quase que eu perdi a vida. Pulo aqui. Vamos lá, Crash! Não! Porra! Maldade! Vamos lá! Pulo lá! Ah não, faltava a manhã. Chegamos! Tem que Crash, puxou da onde isso daí? Aquele que se eu não me engano é a fase que o pessoal vou lookar. A fase mais difícil. Pulo lá! 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 Pelo Engano... Amoradinhas! Não? Ah! 3 Caxinhos! Tá bom! 3 Caxinhos! Só hacks, Crash! Vambora Ele quer fazer merda de novo Porra Porra Ele quer fazer merda de novo E ele quer fazer merda de novo e aí o e o Pronto! Pronto! Easy! Vambora, Crash! Se eu comer é nada ali velho Não, nada! Olha velho Fala na beirada Agora vai ser caixa pra caralho na cabeça do Crash Porra, 23 caixas Calma as costas, bichinho Olha lá, porquinho Ah, pega tudo isso, caixa Aqui, pra cá Mano Não sei se tem que pular ali Pular 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 Missão fechada, vou pegar eles na próxima vez Eu não entendo essa caixa aí velho É, vou tomar uma caixinha só Pulo 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 Olha aqui Pulo 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 O que eu achei que mentirou? Oh shit! Porra! Por que eu fui, velho? Por que? Porra, isso do cara me deu umas vidas burris. Vai na cara. Vai daqui, vai. Até parece que ele não vai pular certo. Alright! E... pula! Bora! Merda! Que dia lógica disso aí. Ela foge toda vez com a minha comandos. Isso! Ops! Vem embora. Oh shit! O que tem aqui é pausar. Sai! Boa! Isso aqui é foda, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mas porra eu não Isso Ah mas tem tanta caixa assim não Foda né Porra Caralho Foda Ai coache caralho Desculpa Só pulo aqui do mandar filho Não faça merda não Oh porra Sai marra Vai peixe fácil de novo Vai piret Caralho Foda aqui macaco Foda aqui macaco Feito 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 Não sei porque eu tive sabão Uh Ó 9-9 Caralho 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 Ferda Amiga Aparte 서�erman Não Amiga Isso, isso, isso Ah, grama, porra, girando Ah, grama, porra, girando Ah, grama, porra, girando